O Ministério da Defesa está completando 19 anos de existência e nesta terça-feira o ministro Joaquim Silviluna recebeu os cumprimentos dos servidores civis e militares em comemoração à data. Atualmente o ministério conta com a colaboração de 1917 funcionários, sendo 888 civis e 1029 militares da Marinha, Exército e da Aeronáutica. O capitão de fragata Sérgio Cisne falou sobre a mudança corporativa para os militares em servir no Ministério da Defesa. Trazemos a cor de cada uma de nossas casas militares, trazemos a experiência militar vivenciada, a doutrina, a forma de pensar particular de homens e mulheres, de mar, terra e ar. Servir no MD significa perder um pouco do corporativismo, abdicar um pouco da própria origem, eliminar preconceitos e aceitar novos modos de solução para os diversos problemas que se apresentam no dia a dia. Em nome dos servidores civis, o diretor de pessoal da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, ressaltou a motivação que os civis buscam nos militares para desempenharem o trabalho. Saibam que, observando-vos como exemplos, nos encorajamos a enfrentar os desafios que se apresentam, os quais são crescentes e cada vez mais complexos, com altivez e comprometimento. Sentimos-nos motivados a permanecer na busca incessante de maior produtividade e efetividade, de melhor qualidade dos serviços e produtos a serem gerados, de atendimento preciso e constante das demandas apresentadas, sem perder de vista que, por trás de cada ação que praticamos, há um ser humano, há uma cidadã ou um cidadão brasileiros que anseiam e precisam ser respeitados. O ministro Joaquim Silviluna falou da harmonia e do entusiasmo dos servidores que compõem o Ministério da Defesa. É um ministério que tem vida e mais do que vida, tem alma. A gente percebe, entrando no ministério, que é um corpo que tem alma. E quem dá esse sentido, quem dá esse ânimo dentro do ministério, são as senhoras e os senhores que aqui servem. Então, por tudo isso, podemos celebrar realmente com um grande orgulho esse 19 anos de existência. Muito obrigado a todos. Depois da cerimônia, a Banda de Música dos Fuzileiros Navais de Brasília realizou uma apresentação no ministério como parte da programação de aniversário, com a participação das bandas das Forças Armadas. Música dos Fuzileiros Navais de Brasília